E seguindo com o programa Ressoar, agora bora falar de carnaval? Você sabia que não é somente dos desfiles que vivem as escolas de samba? Nós fomos conhecer projetos voltados para a comunidade de duas escolas aqui de São Paulo, que eu tenho certeza que vão inspirar vocês que estão aí do outro lado. A Dragões da Real foi fundada em 2000, agora em março, faz 20 anos de escola, é a mais nova, a caçula do carnaval de São Paulo. Então ela vem em um crescente dentro do carnaval, dentro das ações sociais que a escola pretende, que está fazendo e pretende fazer. E os nossos projetos hoje, temos o carro-chefe, que é o projeto das orelhinhas, cadeira de roda. Hoje nós temos em média de entrega de 3 a 4 meses, 4 a 5 cadeiras. Projetos de arrecadação de alimentos e doações de produtos de higiene e limpeza. Nós fizemos uma campanha agora no mês de janeiro, uma arrecadação de alimentos e kits de limpeza, que é uma entidade de abrigo de crianças. Esse abrigo recebe crianças que o governo, o Estado, manda para o abrigo que são crianças vulneráveis na família. E temos outros projetos que a gente quer implantar. Saúde, medicina, dentista, médicos em geral, advogado, contador. Fazer uma coisa para a comunidade carente e pessoas que precisam de orientações e não tem essa orientação a custo gratuito. Isso aqui que vocês estão vendo é nada mais, nada menos que lacres de latinha, aqueles lacres da lata que você joga fora. E que aqui na Dragões da Real nós recolhemos para dar acessibilidade às pessoas que precisam. Recebemos eles assim, coletamos aqui na quadra, nos ensaios, em garrafas personalizadas nossas da campanha e depois transferimos para os sacos quando vão ser vendidos para a aquisição das cadeiras de rodas. Esse é o trabalho nosso da campanha e do Departamento Social da Escola de Samba Dragões da Real. Para muitas pessoas isso aqui não vale nada, é lixo. Para outras é reciclagem que se transforma em dinheiro. Mas para nós é tipo dar acessibilidade a quem precisa, porque nós juntamos os lacres e com o dinheiro nós compramos a cadeira de rodas. Então quer dizer, aquela de fazer o bem e não alisar quem, com um simples gesto você transforma uma vida. Eu sofri um AVC e o que eu impedi de me locomover. Em função disso, através de um componente da escola, e a escola me contemplou com uma cadeira de rodas, que tem sido de grande auxílio na minha recuperação. Isso é uma campanha muito boa, um serviço muito bom. Foi a coisa que eu mais precisava na hora que chegou. Carnaval é alegria, carnaval é descontração, carnaval é união, carnaval é família. É para isso que a família tem que se unir e se ajudar. Então é isso que nós entendemos de carnaval e solidariedade. Os projetos sociais da Unísio de Vila Maria surgiram para suprir uma carência que existia aqui na região. Então ficou muito além do carnaval, né? Ficou um negócio gigantesco e a gente tenta abraçar a comunidade no entorno, que tem alguns problemas aí e a gente com muito carinho tenta pelo menos amenizar. Hoje a gente tem ações em aproximadamente 30 áreas, saúde, nutrição, esporte, lazer, cultura. Dentro deles, acho que é um que eu gosto muito de destacar, que eu acho que é o nosso maior orgulho, é a ecoterapia. É um tratamento que se faz com cavalos. A gente tem uma psicóloga e uma fisioterapeuta que acompanham as crianças e traz uma qualidade de vida ímpara assim. A importância aqui do trabalho da fisioterapia é procurar ajudar o pessoal mais carente aqui da comunidade, né? E tentar reabilitá-los. Essa seria a ideia do projeto. O doutor Clóber teve um AVC, deixou um pouquinho a parte do corpo dele paralisada um pouquinho, né? Mas já com 4, 5 sessões já teve uma boa melhora no quadro clínico dele, né? Elas se transformam na aula de balé, né? Meninas para bailarinas. Então é a disciplina, toda a parte de alongamento, né? O corpo, melhora o corpo, melhora a mente. Tem muitas alunas que melhoram na escola, né? Eu tenho muito elogio, graças a Deus, de muitas alunas que melhoram a concentração na escola. Então é para a vida delas, né? Elas se transformam mesmo. E é uma pena que... É uma arte tão linda, né? Mas é muito cara ainda, né? E é tão bom, né? Infelizmente não é em muitos projetos que a gente acha essa arte, né? Mas é muito triste não ter essa arte para todo mundo, porque é muito importante, né? Se todas as meninas ou meninos também, porque meninos também fazem balé e têm muito preconceito. E se todo mundo soubesse como é importante e é bom para as crianças, isso seria um país inteiro para todo mundo. A Pamela é um exemplo. Hoje ela já é professora, já é nossa auxiliar aqui no projeto. Ela é terceira porta-bandeira e futuramente, né? A primeira da nossa escola. Então ela vem fazendo parte do projeto desde pequena, de outros projetos. Ela ingressou para o balé e isso ajudou muito ela na carreira de porta-bandeira também, né? E aí hoje em dia ela é nossa professora e nossa porta-bandeira. Minha filha, ela entrou com cinco anos, é uma das menorzinhas da parte da manhã. Então eu vejo que ela tinha uma dificuldade de relacionamento que hoje já não existe, porque ela foi abraçada mesmo. Ela tem o maior prazer de vir, de participar, de estar no meio das crianças, porque ela dança com amor, ela gosta de vir para o projeto. Karatê para a vida das crianças é uma forma de trabalhar a autoestima, trabalhar os seus medos, fugir das drogas, fugir de tudo aquilo que levam essas crianças, adolescentes, para um caminho que não é o caminho certo. Tem melhoras a nível de educação, alimentação, saúde, tem um bom desempenho escolar. Então há alunos aqui que os pais, mãe, falam professor, depois que começou a treinar, melhorou muito. Então o Karatê não é ataque, seria defesa, seria se preservar. Então é um trabalho social estendido a toda a comunidade, a toda esta região. E pessoas de outras regiões também. Se tiver dificuldade em conseguir algo, serão bem-vindos aqui na Vila Maria. Quando eu tinha sete anos, minha tia é secretária daqui há muito, muito tempo. Então ela já sabia de uns projetos sociais que tinha, eu queria entrar em alguma coisa. Teve uma época que eu e minha mãe, a gente decidiu fazer capoeira, mas eu não gostei muito. Até que teve um dia que eu decidi, vou fazer capoeira, vamos tentar, né? Eu gostei muito. Eu gosto daqui porque o Karatê é legal, minha mãe falou, porque aqui tinha várias atividades. Aí eu tinha balejo, jiu-jitsu, essas coisas, aí eu escolhi Karatê. O que eu quero ser quando crescer? Eu quero ser promotor, mas eu nunca vou parar de praticar Karatê. Nunca. Vou praticar sempre. Quando a gente está na época do Karnaval agora, eu acho importante a gente se envolver mais com a comunidade. O Karnaval não é só o dia do desfile. O Karnaval, a gente vive esse sonho o ano inteiro. Então é uma forma também de a gente se manter unindo entre os amigos, entre os colegas, os colaboradores, os funcionários, as pessoas que participam do dia a dia da escola, que é uma escola de vida. Hoje a Vila Maria se torna uma escola de vida. A gente abre a porta o ano inteiro. Então é bonito, é gratificante saber que a gente tem um objetivo, que é o Karnaval, mas hoje eu acho que o maior prazer que a gente tem é o social. Fazer um belo desfile de Karnaval, mas ajudar a maior quantidade de pessoas possível. É muito legal esse olhar para o próximo, não é? Parabéns às escolas.